Ei! Adorei! Olha que recepção, hein? A minha música preferida da Calabrune. Ei! Eu nem sabia, eu só sabia que era música francesa, mas aí... Eu adoro! Eu botei aqui no Spotify, já veio ela e já foi ela. Tudo bem? Tudo, Carol, e você? Marcita, tudo jóia. Olha, essa semana tá sendo muito, muito gostosa. Tô aproveitando pra homenagear as mulheres bacanas que eu conheço no caminho e dar espaço pra vocês e aprender com vocês e colaborar com a minha audiência ao mesmo tempo. E já a galera tá falando do Mercúrio Retrógrado aqui. Ó, tá cheio de aluna, então primeiro eu vou prestigiar as alunas. Renata Saavedra, que é minha aluna lá no grupo de Mulheres Arrasadoras. Aliás, Renata e Mulheres Arrasadoras, tem surpresa esse mês. Cada dia eu tô... Minha mente está mirabolante. Eu fico pensando em coisas pra vocês o tempo todo. É, Mariana Riecki, a minha aluna. Narrativa visual, minhas alunas queridas. Chá na lua da Alexandra, minha aluna super participativa lá no grupo de marca pessoal. Daniela, minha aluna. Professora Adriana, minha aluna. As alunas vêm todas pra cá. E isso porque eu fiquei duas horas e meia com elas agora, tá? Na mentoria agora à tarde. E elas vêm. E elas vêm pra cá. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você é uma excelente companhia, né? Uma pessoa que dá prazer de estar do lado. Olha, não sei o que isso quer dizer, mas eu fico feliz porque... Ou o conteúdo tá muito relevante ou elas gostam de mim, ou os dois, né? Gostam, Carol. Posso te garantir, viu? Eu tenho bastante feedback aí de você na minha página. Ai, que bom! Eu te conheci por conta do curso da Carol. Ai, que bom! Elas adoram. O curso é muito bom, né? Ó, Liana Brite, minha aluna. Vivendo Algarve, Paula Brasiliano. Tudo... As alunas estão tudo aqui, ó. Cris, Sef, que também trabalha com moda. Vai ser legal pra você, hein, Cris? É... Bi Ortega, minha aluna. Ó, overdose de Carol. Meninas, vocês estão com overdose de Carol. Na verdade, vocês estão com overdose de vocês. Porque eu acho que vocês estão... Acho que vocês estão se descobrindo, se gostando. Aí vocês querem ficar nessa vibe, não é verdade? Estúdio, Gorete, também aluna. Ó, overdose de Carol, viver no H. Ai, meu Deus! Daqui a pouco a gente não tem tempo, né? Pra falar tudo que a gente quer falar. Que é muita coisa. Cida Ricarte Organize. Então, Marcinha, ó. Marcinha, ela é... Também foi uma dessas conexões via direct, né, Márcia? É. Aí eu estive em São Paulo. A Márcia fez minha consultoria na época de imagem e estilo. Porque ela sabe que eu sou muito preguiçosa. De verdade, tenho preguiça fashion mesmo. As comidas. Ela usa esse termo. Eu adoro. Aprendi. Peguei e uso com as minhas alunas. E ela me fez descobrir um monte de coisa. Me fez gostar de um monte de coisas. E agora a Márcia tá com o curso online dela. E ela também deu um bônus super legal lá no curso de marca pessoal. E aí eu chamei ela aqui, né? Pra gente gerar um conteúdo gratuito. O meu curso online foi graças a quem? 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 Mentoria de Carol. É, porque ela virou mentorada. Essas coisas que a gente vai... Te vira tudo, né, Carol? Amiga, mentorada. Amiga, mentorada. Consultora. Coaching, tudo. Me levou pra Portugal. Me levou pra almoçar. Ah, então assim, né? Aliás, você ia vir pra Portugal. Faz tempo... Ah, também, né? Com Covid. Então, eu tava com a minha viagem marcada já pra fevereiro. Mas a gente teve a pandemia. Foi desmarcado, né? Já tinha algumas alunas suas que estavam marcadas comigo pra fazer cartela de cor. Ai, jura? Que maldade. Juro. Perdeu. Muito triste. Perdeu esses clientes. Mas a gente vai ter oportunidade. Com certeza, né, Carol? Vamos. Vamos ter a oportunidade. Olha só. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Márcia, eu pedi pra ela me mandar umas imagens. E aí, tá cheio de imagens. Porque eu pedi algumas e ela mandou zilhões. Eu só tenho essa um pouco exagerada. Exagerada. Eu não sei se eu vou ter condição de compartilhar tudo que ela me mandou. Mas eu vou passar a palavra pra ela. E agora, o que ela mandar fazer, eu faço. Então, assim, se ela mandar... Bota aquela que tem um lenço, não sei o que lá. Então, qual é a ideia dessa live? É a gente falar de um dos pilares da marca pessoal. Que é a parte da nossa imagem e estilo. Como isso comunica. Como isso... Tirar os preconceitos e os tabus. Mostrar que não é uma questão de padrão. É uma questão de encontrar o seu estilo. A Marcinha vai falar muito bem sobre isso. Falar um pouco aí da formação dela. Do que que ela faz, né? O que que ela ajuda as mulheres. E a gente trouxe um monte de dicas. Eu pedi pra ela trazer dicas, assim, de... Como é live, eu falei que é egoísta. Eu tô numa fase de querer usar lenço. Eu quero usar lenços, assim. Muito loucos, assim. Quero fazer umas coisas. Mas eu nunca sei, Márcia. Eu nunca acerto. Tem vídeo lá na minha página. Eu sei que tem vídeo. Mas a minha preguiça fashion vai a ponto de eu não conseguir. Não dá tempo de eu viver. Aí eu falei, vai ter que ser na minha live. Porque quando eu não lembrar, eu vou ver a live que vai estar no meu feed. Então, tem lenço aqui se a gente precisar fazer um exercício. Tem outro que eu usei aqui na minha semana de live. Que também foi a Tânia, querida, que tá aqui em Portugal. Que me ajudou a escolher, né? Que bota uns negócios assim. Aí, nas suas imagens, eu vi um negócio adorável. Que eu já amei. Que é um lenço, assim, de nozinho. Que vai com os colarzinhos embaixo. Sim. Isso é uma excelente composição. Eu sou fã de acessório. Eu não sou muito de roupa. Se você olhar, eu tô sempre de calçadinhos. Eu tô sempre de branco, de preto, de calçadinhos. Hoje eu botei um vermelhinho só pra honrar a questão das cores. Tá bom? E esse vermelhinho é da cartela, né? É, esse vermelhinho da cartela com o esmaltinho da cartela. Tá linda. O preto é a tua cor de alma que a gente fala, né? A gente tem a cor de essência. Então, Marcinha. Com você, por favor. Se você vai mandando, eu vou compartilhando. O que você quiser que eu compartilhe aqui. Tá. Eu acho que não vai dar pra ver a imagem toda. Porque a Elsa vai aparecer na parte de cima. Um pedacinho, né? Um pedacinho. Mas aí a gente vai dando dicas. O que que tá, assim... Agora, tendência? Eu não gosto muito de falar de tendência. Eu gosto de falar mais de estilo. Mas o que que a gente... Que é divertido. Que é fácil. Que é baratinho. Essas coisas que a gente pode usar pra dar um up, assim, na nossa imagem. Né? É. Bom, eu escrevi umas coisinhas aqui que eu acho que são importantes a gente ressaltar. Como a gente não tem um slide. Então, eu anotei algumas coisas que eu acho que são interessantes. Sempre com foco no teu curso, que é sobre marca pessoal, né? A gente tá falando sobre isso. E a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente abordar, Carol, que pra gente ter uma marca pessoal de sucesso, a gente tem que ter uma identidade visual autêntica, né? Legal. E essa identidade visual, a gente só consegue, né? Desenvolver. A gente só consegue construir, a partir de quem nós somos, com autoconhecimento. Né? Então, é muito difícil você fazer o trabalho de estilo de fora pra dentro, né? Como você falou. Buscando tendência. Tentando ser igual a alguém que você acha que é bacana, né? Isso é o caminho mais complicado de se conseguir, né? Construir essa identidade visual com autenticidade. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Como a gente tem lá no curso, que tá lá no teu curso de marca pessoal, o que eu falo é importante a gente se conhecer. Então, eu real, quem eu sou. E eu ideal, aonde eu quero chegar, né? E nesse autoconhecimento, a gente precisa descobrir quais são os nossos estilos, né? Eu trabalho com 10 tipos de estilos. E é muito engraçado, porque o que eu mais ouço, Carol, é que as pessoas me dizem, principalmente nos últimos meses, é que elas não têm estilo, né? Ou eu perdi meu estilo. Eu estou totalmente sem estilo. Mas a outra pessoa que essa minha cliente vê é sempre muito mais estilosa do que ela, né? Sempre tem estilo, sempre é melhor, se arruma melhor. Tem mais poder aquisitivo, é mais criativa. E, na verdade, não é nada disso. Cada um tem um estilo pessoal. Então, se, por exemplo, o meu estilo é um estilo natural, né? Como você me falou, eu gosto muito de jeans, né? Gosto de preto, gosto de branco. O estilo natural, ele prioriza o conforto, ele prioriza o jeans. Isso não quer dizer que isso que não é um estilo. Aquela pessoa não tem um estilo. Ela tem um estilo natural. O que a gente faz é construir essa identidade visual mais forte em cima desse estilo. Então, é muito importante para ter essa identidade visual autêntica a gente descobrir quais são esses estilos. E nós não temos um estilo só, tá? Nós temos um estilo que é o principal, né? Que é o que a gente mais costuma mostrar e trabalhar e mais um ou dois que andam juntos, que são secundários, tá? E quando a gente descobre esses estilos pessoais, que a gente faz esse diagnóstico de estilo, fica muito mais fácil a gente trabalhar essa identidade visual nossa, essa marca pessoal, porque é uma descoberta. E, né, quando a gente tem conhecimento, a gente se liberta, a gente se sente mais forte. E também, não só é importante, Carol, a gente descobrir quais são esses estilos, mas a gente aceitar esses estilos, porque tem gente que renega, né? Não, não sou. Imagina, eu tenho estilo romântico, eu sou zero romântico, eu sou super prática, eu tenho estilo glamuroso. Imagina, glamuroso, estilo glamuroso é vulgar, eu não sou vulgar, eu só gosto de peças justas, gosto de decotes. Então, existe muita pessoa que quando identifica o estilo, fala, não, mas eu não tenho esse estilo. Então, é importante a gente identificar, aceitar e trabalhar esses estilos pessoais no nosso dia a dia. E a gente pode trazer os truques aí dos profissionais de moda para o nosso dia a dia. Não precisa ter uma consultoria, a gente não precisa ser igual a outra pessoa que a gente acha estilosa, mas a gente tem que trabalhar esses estilos. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente descobre estilo pessoal, aí a gente tem que ir para uma outra parte, que é a identificação dos objetivos de imagem. Então, quando você está construindo uma marca pessoal, você também tem um objetivo de imagem, né, Carol? Uma pessoa que está fazendo um curso com você, que ela tem um curso online, ou ela quer fazer esse curso online, ela dá um atendimento. Quais são esses objetivos dela? Mostrar a intelectualidade? Mostrar a modernidade, que ela é moderna, ela é uma arquiteta, ou ela é uma estilista? Mostrar o estilo dela de forma mais fortalecida? Mostrar que você é uma pessoa de sucesso? A gente tem objetivos de imagem também. Então, esses objetivos de imagem, eles precisam andar junto com essa construção da identidade autêntica e da marca pessoal, certo? Quando a gente encontra esses objetivos de imagem, a gente entende qual eles são, a gente usa, a partir daí, então a gente já se conheceu, já conheceu o estilo pessoal, já tem os nossos objetivos definidos, a gente vai usar ali alguns pontos desse estilo pessoal em ferramentas de moda, né? Que são ferramentas de moda, que eu chamo ferramentas de moda, que são símbolos, são signos, que fazem com que a gente consiga expressar a nossa essência de uma forma não verbal. Quais são esses signos? Maravilhoso, perfeito. Super bem explicado. Adorei. Tá bem resumidinho, né? Tá ótimo. A roupa é um signo, o acessório, a estampa, a cor, a maquiagem que a gente usa, tudo isso são símbolos, são signos que comunicam. E se eles estiverem alinhados com o nosso eu real, com a nossa essência, a sua imagem pessoal, a sua marca pessoal, né? E a sua identidade visual vai ser extremamente autêntica e fortalecida, né? E aí, como que a gente faz pra trabalhar esses signos, esses símbolos? Aí vem os truques de styling, né? Que a gente fala dos stylists, que são aquele mix de estampa, que é a composição do acessório, que você fez super bem. Olha aí como você fez. Você tá fazendo o trabalho de um stylist hoje, porque você tá com um acessório no cabelo, você tá com o seu óculos, que tem bastante personalidade, né? Você tá com uma cor, que é uma cor forte. Então, olha quantos signos, né? Olha com quantas coisas você está comunicando da sua personalidade. Porque o que você criou hoje, né? O que você criou tem a ver com o seu eu, com a sua essência. Total, total. Eu não conseguiria, assim, usar a moda como uma ferramenta que não fosse mesmo expressão de identidade, né? Porque como eu te falei, eu tenho preguiça-fecha, eu sofro disso. Tem dia que eu quero ficar com a roupa de ginástica. Aliás, todo dia eu quero ficar com a roupa de ginástica. Todo mundo também, né? O Carol, eu acho que ainda mais no momento que a gente tá vivendo, né? A roupa de ginástica virou a melhor companheira, não é? Não é verdade? A melhor companheira, né? Mas a gente sempre pode, Carol. Mas eu sou esforçada. E comprometida, né? Porque o pessoal já tá rindo aqui, né? Ah, rindo, preguiça-fecha, não sei o que lá. Isso não é muleta. Porque também eu sou esforçada, dependendo da situação, né? O que eu ia passar pra vocês se eu viesse pra essa live aqui, toda descabelada, com a roupa da ginástica? Não foi um esforço gigantesco, mas foi um esforço. Botar a minha cor da cartela e a minha faixinha. E tá sempre com as unhas agora, né? Já de um tempo pra cá, que eu tô com essas unhas. E como que você se sentiu, depois que você colocou essa produção aí? Muito bem. Qual foi a diferença? Não, muito bem. Esse é um exercício muito importante, que eu acho que até pras meninas que estão aqui, né? Falar pra vocês, pra vocês fazerem. Vou propor esse exercício, depois vocês me contem. Contem pra gente como foi. As pessoas estão passando por um momento de muita... De design no fashion, que eu estou falando. Não é nem mais a preguiça, já é o estágio 2. Já, já. A preguiça, porque a preguiça ainda você tem essa coisa de se esforçar e falar, não, agora eu preciso mudar alguma coisa. Quando você chega no grau do design, você já acha que você não tem mais estilo, que é isso mesmo, ninguém tá te vendo, você tá dentro de casa. E quando a gente tá... Como a gente tá muito dentro de casa agora, e a gente tá com outras atividades além do home office, né, Carol? Porque muita gente tá sem ajudante, tem a família junto. Então as pessoas estão muito me procurando, falando, Márcia, eu tô totalmente desleixada. Eu me larguei. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos fazer esse exercício. Não, primeiro eu vou dar a dica. A dica qual é? Você pode ter um estilo natural, você pode estar mais confortável nesse momento, né? Ficar com a roupa de ginástica, ou ficar com seus shotinhos jeans, a sua camiseta. Mas coloque pontos de estilo naquela produção por você, como um autocuidado. Quando você for prender o teu cabelo de manhã, pra você ficar na tua casa, pra você limpar a sua casa, arrumar as tuas coisas, coloca um lencinho no seu rabinho, ou se você tem um cabelo mais curto, põe um lencinho como você colocou agora, Coloca um batonzinho mais cor da boca, coloca um brinquinho diferente, e aí você faça um exercício. Ontem que você não colocou nada, que você ficou com o cabelo feio, que você ficou com a roupa mais, né, basiquinha, com o seu chinelo de dedo, escreve como você se sentiu, como se fosse um diário. Como que você se sentiu? Ah, eu estou confortável, mas eu não estou me sentindo bonita, eu estou me sentindo cansada. Escreve. Depois, no dia seguinte, dá uma melhoradinha naquele look, faz de novo um diarinho. Como que você se sentiu com essa produção, com esse esforço, né? Pôs o lencinho, pôs o lencinho, como eu falei no vídeo ontem, pôs o lencinho nos shortinhos jeans, sabe? Colocou um brinquinho, está com a roupa de ginástica, fez um rabo de cavalo, colocou um brinquinho bonitinho, está em casa, colocou um blush, né, que eu tenho falado pras minhas clientes, coloca um blush, ah, mas eu não gosto, mas coloca, porque as pessoas às vezes estão muito dentro de casa, para ficar mais coradinha. Quando você se olha, Carol, o nosso cérebro, ele comunica automaticamente que a gente está melhor, e isso deixa a gente se sentir melhor, isso é bem-estar. Então, às vezes, em alguns momentos, a gente precisa desse esforço, né? E, ultimamente, a gente tem precisado muito desse esforço, muito mais do que anteriormente, né? Em outros momentos. Então, façam esse diário, esse diário, porque daí o que acontece? Quanto melhor você vai se sentindo, mais você vai se esforçando, né? Olha, tem vários depoimentos aqui, sobre isso, tá vendo? E a, a nossa querida, bem em Paris, ou, ou, Ah, a Edis, a Edis, querida. Hoje eu citei você na mentoria da tarde, fiquei lá duas horas e meia, a Edis adoro. Abrimos o seu perfil, e você foi citada, tá bom, meu bem? Só para você saber, né? Nunca esqueço de você. é super trabalho de marca pessoal que a Edis tem, fofa. A Edis é incrível, é incrível. A Mali Mota, que tá aqui, que foi minha mentorada também, minha aluna, tá falando de autocuidado, então ela já tá trazendo essa referência, essa relação, que é uma palavra que também tá muito em alta e que faz a maior diferença na nossa produtividade. Sabe, Carol, o estilo, a gente trabalha a imagem pessoal, não é nada fútil quando a gente trabalha dessa forma, assim, de dentro pra fora e buscando bem-estar, porque a moda, ela não pode ser uma ferramenta, ela não pode ser algo fútil. E outra coisa, a moda, ela é autoral, e nós somos autores da nossa moda, né? Então a gente usa esses símbolos pra gente representar esse nosso eu real, nossa essência, através da nossa imagem. E qualquer detalhe muda tudo, né? Um óculos, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou super básica, eu não tenho estilo, o que eu faço? Corto o cabelo, escolhe um óculos diferente e depois, Carol, o acessório hoje, eu há mais de, há 20 e tantos anos trabalho como personal stylist e eu sempre falei do acessório como o melhor amigo da mulher estilosa. Eu acho que o acessório, sempre vi o acessório, né? Como algo que comunica autenticidade. Não tem, sabe por quê? Porque o teu acessório, o seu acervo de acessório, Carol, ninguém tem. Ninguém tem o seu acervo de acessório. Você até pode ter no seu armário uma peça de acessório da moda, da tendência que você gostou muito que você comprou. Mas você tem acessórios de 10 anos atrás. Você tem acessórios da sua avó, da sua mãe, você tem um acessório que você ganhou do seu marido, da sua filha. Quando você faz um mix desses acessórios, uma composição desses acessórios, é só sua composição, é totalmente autoral. isso que é estilo. E tem a ver com o que a gente fala de marca pessoal, que é assim... Marca pessoal. Você tem que encontrar alguma coisa memorável, notável e incopiável. Porque no fundo, o trabalho de marca pessoal é você ir afunilando, afunilando, afunilando e tendo um conjunto de coisas que ninguém vai conseguir te copiar. Porque você pode copiar uma coisa, mas o conjunto ninguém consegue. O acessório traz isso. E não só na parte de estilo e imagem pessoal, mas nas outras coisas. Quando você junta tudo, é um pacotão único de coisas. Muito legal. A Andrea também, que é minha aluna lá no curso, está falando. Eu no início da pandemia e todos na empresa ficavam à vontade. E eu nem sempre me produzia todas. sempre e muito bom se a mãe se sentir linda até em casa. Isso. Ela está falando isso. Bem em Paris, a Ed está falando que dá mais segurança. É isso mesmo, dá mais segurança. A Sheila está falando que minha avó era assim, minha mãe também. Olha que legal, quando a gente lembra da mãe e da avó que a gente herda alguma coisa. É porque a mulher, nessa história da moda, a mulher era mais arrumada mesmo. A gente depois teve toda uma história de trabalho, de carreira, de cansaço, de família, carreira, e tudo junto. Então, a mulher, ela foi mais para um estilo um pouco mais expojado. Em alguns momentos, ela se deu esse direito. A mulher, antigamente, em algumas décadas, em muitas décadas, e até pouco tempo atrás, ela não se dava esse direito. Ela tinha que estar em casa sempre muito bem arrumada. Eu não digo que a gente tem que estar em casa sempre todo dia produzidas, mas a gente sempre tem que trazer esses signos, esses símbolos que têm a ver, que representam a nossa essência. Por quê? Porque eles vão trazer mais autoestima também. Então, sempre trabalhar, buscar esses acessórios diferenciados. E a gente tem lido muito aí nos editoriais de modo internacionais que os acessórios, eles viraram super protagonistas. Então, falando um pouco de tendência, Carol, a gente vê também que os últimos desfiles que aconteceram nos últimos dias na Europa, muita força nos ombros, muita força nas mangas, muita força nos acessórios. E por quê? Porque o mundo foi para frente de um celular, o mundo foi para frente de um computador. Então, embaixo, tudo muito largo, tudo muito confortável, em cima, tudo muito estruturado, porque é onde você está sendo observado, onde você está comunicando de verdade. E eles têm falado muito, o acessório, ele vai mostrar muita autenticidade, ele vai mostrar muito o seu diferencial. Então, a gente, para construir um armário que corresponda a essa marca pessoal, que corresponda a essa identidade visual autêntica e forte que a gente está buscando ao nosso estilo, o acessório, ele é um investimento muito interessante, junto com a cor, junto com a estampa, mas muita gente, por exemplo, não usa cor. E aí, o que a gente faz? A gente indica o quê? Ponto de luz, técnica PL. Você quer mostrar aqui? Agora eu quero. Quer mostrar o ponto de luz? Se você conseguir, se você quiser apontar as imagens, Carol, eu vou falando, porque tem coisa de tendência, tem os lenços da Dior, que eles lançaram agora aquelas amarrações da Dior no cabelo. Ah, eu amei todos os lenços, acho que eu vou precisar de uma consultoria individual, tá querendo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui algumas fotos, vamos começar pelos pontos de luz, que eu acho uma super dica, eu adoro essa história de ponto de luz, até porque, minha gente, depois que eu vim morar aqui em Portugal, eu tive que deixar para trás, assim, quase um monte de coisa, e meu marido acha que eu tenho muita coisa, ele briga todo dia. Então, é muito legal, né, a gente trabalhar só com coisas mais neutras, eu particularmente gosto disso, e cores nos acessórios. O seu esmalte já é um ponto de luz, por exemplo, Carol? Um ponto de luz. Deixa eu ver aqui, ó, eu tô vendo aqui os lenços na cabeça, tô vendo os lenços aqui, deixa eu ir nos pontos de luz. Vamos começar aqui, por exemplo, esse sapato é um ponto de luz. É, então aí, olha só, essas duas pessoas, elas estão com um estilo moderno, um estilo natural, e aí, a gente vê que existe esse ponto, essa cor aí, no sapato, que é vermelho. Mas, Carol, aqui pode ser qualquer cor, tá? Pode ser royal, pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser tom flúor. Então, se você quer continuar com a sua camiseta básica e o seu jeans, vamos colocar força na cor do acessório. E aí, você pode utilizar um sapato colorido, né, com uma cor mais forte, e uma bolsa em animal print, por exemplo. Mas você neutralizou o seu look, o seu look tá preto, tá branco, tá jeans, entendeu? Entendi. Você traz força aí. Eu sou, eu, eu acho que a gente também vai mudando de estilo. Porque eu, num momento, tô muito básica, muito assim. Existem algumas situações, Carol. A gente, a primeira coisa a entender é que nós não temos um, nós temos uma média de dois a três estilos. Em alguns momentos na vida, esses estilos, eles vão mudando, né, a ordem de, de, de escolha, de necessidade. Então, vamos supor, se você trabalhava dentro de um escritório no mundo corporativo, você começa a fazer home office, você vai substituir aquele teu estilo, que de repente era elegante, sofisticado, pelo seu lado mais moderno, mais natural, entendeu? É normal isso acontecer. E também o estilo de vida. Às vezes, quando a gente tá no momento aonde a gente, por exemplo, agora, que a gente não tem condição de ter vida social, a gente vai mudando o guarda-roupa pra se adaptar, né? O que não pode acontecer é a gente se distanciar desses nossos estilos de essência pelo prático só. Porque daí começa a vir o problema da autoestima. Aqui, olha que interessante, o que eu quis mostrar aqui é que você trabalha estampa, né? Você tem um preto e branco como uma estampa, então quem tem medo de usar estampa, pode ir pra um preto e branco, pra poar, pra geométrico, pra listrado, e aí você coloca o ponto de luz no sapato ou na bolsa. E aí a gente tá vendo que o sapato dela é amarelo, então o ponto de luz, ele não precisa ser vermelho, ele pode ser na cor que você gostar, né? A peça que você tiver no armário, outra coisa também que é muito importante, vamos fazer compras e vamos pesquisar a tendência no nosso armário, porque geralmente nós temos muita coisa lá dentro. Sabe o que eu percebi nos últimos tempos, Carol, fazendo os meus atendimentos, que a lei de pareto ela se aplica ao nosso armário também. Com certeza. Com certeza. Porque 80% dos nossos looks se encontram em 20% das peças que a gente utiliza, a gente não usa mais do que aquilo. Então o que a gente faz? A gente acaba não explorando o que a gente tem dentro do armário, sabe? E como que a gente faz isso? De forma criativa, fazendo composições diferenciadas, né? Às vezes você tem um sapato colorido, você tem uma estampa preta e branca, mas você nunca usou desse jeito, porque você experimentou. Eu, por exemplo, eu não sei comprar, não gosto muito de estampa, então tem muito pouco, mas ficou bem interessante. Também eu não sou de amarelo, mas eu sou muito de vermelho e laranja. Então, por exemplo, esse aqui já tem ponto de luz laranja, olha que interessante. Esse aqui é um interessante também, bem moderno, né? Bem moderno. Então, a cor da bolsa é a cor que cada um preferir, tá? Cara, outra coisa, modelo também de bolsa é qualquer um, é aquele que você tem, é aquele que você gosta, não existe uma obrigação de seguir o que tá aí. Aí é um exemplo de como tá certo, né? Como o ponto de luz é bem interessante. Essa bolsinha vermelha eu tenho, ó, eu consigo fazer esse look aqui. Então, dá pra fazer com cinza, com bege. Aí, o que eu quis mostrar é que eu tô vendo a foto muito lá pra cima, mas aqui ela tem um brincão super colorido e ela tá com o neutro, né? Ela tá com o bege, ela tá com o cru, mas ela tem um brincão coloridão, tá? Essa é uma forma de trabalhar o estilo em casa. Se você tá lá super basiquinha, super confortável, põe um brinco colorido, né? Pra você conseguir se enxergar com aquele brinco e você vai se sentir mais bonita, vai se sentir mais estilosa, sem dúvida. Eu gosto muito dos brincões, tem um monte. Eu vou trocando nos meus vídeos, às vezes você vai trocando só o brinco, o acessório já vai mudando tudo, né? É prático, né? É, olha só. Aí também é um ponto de luz com laranja, no caso, né? Essas bolsas, Carol, você puder voltar um pouquinho lá? Essa bolsa de alça de argola é uma das tendências aí que continuam e que aparecem muito forte no verão 2021, que foi desfilado esses últimos dias, tá? Essa argola, com essa bolsa de mão. Essas bolsas com argolas, é com alças de argolas. Ah, legal. Agora vamos para os lenços? Tem um monte de coisa de lenço aqui. Um monte. Então vamos lá. É, foi sua homenagem. Ah, obrigada. Ih, eu não consigo enxergar. Bom, essa aqui... Acho que elas conseguem. É, essa não aparece... Não, ele corta mesmo. Essa não aparece o lenço na cabeça, aparece só o acessório. Essa aqui já aparece um pouco mais, né? Então, essas imagens, Carol, são da Dior, da coleção que eles acabaram de apresentar de verão 2021, que foi apresentada há uns dias atrás. O que a Dior apresentou, mostrou muito nesse verão? Muita amarração de lenço no cabelo. Inclusive, eu indico para vocês que vocês entrem no Dior oficial, que lá, a modelo da campanha de verão 2021, ela faz a amarração do lenço na frente, gira e coloca para trás. E eles usam muitos acessórios com os lenços. Então, eu mostrei para vocês ali uns brincos enormes, muito anel, muita pulseira. Então, a gente vê essa grande força do acessório na imagem das marcas, tá? Ai, que bom. Essa aqui não dá para ver direitos, mas também é uma amarração. É, que pena. Também tem amarração para a lateral, isso. Também é uma forma fácil. Essa dá para fazer com esse. Dá. Enrola ele. Como faz? Enrola todo. Vamos lá. Faz pontinha com pontinha, enrola a ponta menor para a parte maior. Assim. Assim. Isso. Isso. Agora, de baixo para cima do triângulo, da parte menor do triângulo da pontinha para cima e faz uma faixinha. Aqui, tá? Entendi. Aí, enrola. Faz uma minhoquinha. Faz uma minhoquinha. Tá. Tô fazendo. Pronto. Assim. Aí, você coloca assim. Isso. Você pode fazer um nozinho aqui em cima, se você quiser também, que tá super usando. Aquele nó que elas estão fazendo, que a Dior faz, fez nessa campanha dela nova. E você dá mais uma ação para a lateral. Ou assim, ou essa amarração que fica as pontas aqui e joga para cá. Isso. Isso. Vou experimentar. E, assim, Carol, lenço é experimentação. A gente tem que pegar um espelho, pegar as imagens que a gente se inspirou, pegar o espelho e ir repetindo, porque a gente vê o que consegue fazer. Aí, também, é da Dior. Então, a gente vê olhos marcados. Então, a gente tem muito essa coisa da maquiagem também por causa do home office, por causa do mundo que migrou para o online. E a gente vê muitos acessórios grandes, os brincos e os lenços. Então, aí, infelizmente, não deu para ver. Mas eu vou compartilhar depois no meu Instagram. Eu vou colocar lá nos stories algumas imagens dessa campanha da Dior. Eu, assim, eu nem estou botando o lápis, porque eu, para enxergar de perto, até para fazer live, eu sempre estou com os óculos, né? Mas eu ando fã de umas pestanas para andar, né? Então, assim, para dar uma... Tudo isso é bom. Tudo isso levanta o nosso astral, faz com que a nossa autoestima aumente e também informa, né? Tem essa coisa de a gente também mostrar a nossa identidade, aí o nosso estilo através dessas ferramentas, né? Maquiagem, corte de cabelo. Aí, também, não dá para ver, né, Carol? Porque a parte de cima é o lencinho, ela está, acho que, com óculos de sol. É, só que esse aqui é muito grande. Teria que ser um 40x40, eu acho, para conseguir, para usar, né? Nesse estilo com a ponta solta. Esse aqui fica muito grande, você acha? Eu não acho que fica grande, não. Eu gosto. Não, eu gosto. eu uso, assim, depois eu põe para o lado, eu uso. Eu estranho um pouco, eu sempre acho que tem que ser mais curto, mas aquela coisa... Você pode tentar dar duas voltas, você põe de frente para trás, depois você volta para frente de novo. É, assim, daí dois nós já não ficou tanto, né? É. Já não ficou tanto, mas eu vou comprar vários lenços para mim depois dessa live, porque eu sou super... E Carol, você sabe que é muito interessante você usar o lenço, ou ele todo curto no pescoço, ou ele com uma massa no lateral, e aí você faz composição com seus colares. Então, você coloca um colar mais curto, um colar médio, um colar mais comprido, junto com o lenço. E é uma outra composição extremamente autêntica, autoral, porque ninguém vai ter aqueles colares que você criou naquele dia, né? Que você fez aquelas composições junto com aqueles... Então, ó, dá para fazer assim. Está vendo? Quando ele está mais curtinho, olha lá. Aqui eu já gosto mais, com a ponta mais curtinha. Já se sente melhor, né? Posso encher um de colares aqui, né? Que eu gosto também. Agora eu estou com... Cada época eu estou de um jeito. Então, agora eu estou com esse colar que tem o meu nome, eu estou assim, numa fase, né? Então, você pode fazer esse mix. Ai, adoro. Olha lá, esse dá para ver. Bem legal. Esse dá para ver também. Esse é mais ousado. Eu só consigo enxergar. Esse é mais ousado. É mais ousado, as pontonas para baixo. Agora, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. Primeira coisa, essa composição de lenço dá para fazer. Para quem tem cabelo chanel, quem tem cabelo curtinho, quem quer usar com rabo, quem quer usar com helicurro, dá para todo mundo usar. E aqui o que eu achei interessante, Carol, do lado esquerdo, meninas, a gente tem uma composição muito interessante da estampa do lenço com o listrado da blusa dela. Vocês percebem que ela repete uma cor do listrado em uma das cores do lenço? Não dá para ver, né? Mas só que... Ah, você está falando do listrado. Do lado esquerdo. Do que está aparecendo. A listra dela, a listra da blusa dela é vermelha. E essa cor se repete em uma das cores da estampa do lenço. Então, quando você tem medo de misturar estampa, olha como é uma forma interessante e que sempre dá certo você repetir uma cor da estampa número 1 na estampa número 2. E para quem quer começar a usar estampa tem medo, olha que interessante você usar sempre uma listrada, uma peça listrada off-white com vermelho, off-white com preto, off-white com amarelo. E aí você repete essa mesma cor numa outra peça numa estampa um pouco mais coloridinha. E faz também a composição com lenço, né, Carol? Porque a composição com lenço é mais fácil também. Adorei. Esse aqui eu não tenho um grandão assim, não. Ah, esse aqui bonitinho, bem basiquinho, botando no rabo. Mas você já viu como já muda tudo? A gente às vezes acha que, né, às vezes a pessoa nem tira o lenço do armário, ela tem o lenço lá. Aqui, é uma coisa que eu queria mostrar que é interessante, né, você tá, de repente, a pessoa tem um estilo mais elegante, clássico, e ela tá no escritório, ela acha que tudo é chato e que ela usa sempre a mesma roupa. Olha que bacana colocar por cima de um blazer, fazer o fechamento com um lenço colorido, fechado pra lateral. Esses blazers com esses fechamentos continuam muito fortes. Eu não acho que isso vai sair, isso é uma dica aí que a gente utiliza na consultoria, né, que o Starist utiliza, que é muito interessante pra vida toda, tá? Muito clássico. Dá pra usar sempre. Um borogodó, né, amiga? Borogodó, total. Toque pessoal, porque não é todo mundo que vai usar blazer com lenço, né? Então, aqui é um toque pessoal. E o seu lenço também é único, você entendeu, Carol? Por isso que o acessório é o grande pulo do gato pra nossa marca pessoal autêntica, fortalecida, porque aquele seu lenço, aquele teu blazer, aquela cor do teu lenço, aquela estampa, é só sua. Difícil você vai encontrar uma pessoa que fez aquela composição com aquele acessório que você tem. Aí, pra mostrar, olha, eu uso calçadinhos com camiseta. Olha como dá pra fazer alguma coisa diferente. Amarra um lenço mais curto. Gostei. Aí é na cintura, que não dá pra ver direito. Ela colocou, assim, o lenço com a ponta pra lateral. Sim. Legal. Atravessado. É. Aí ela amarrou o lenço na parte da frente. E isso você pode fazer usando cinto também. Você pode fazer a composição do cinto, usar um cinto neutro, com uma fivela menor, tal, e aí você coloca o lenço amarrado na frente, assim, no cos. Pois é. Então, vamos lá. Tem uma pessoa que falou que a gente é chata. Então, você não deveria ir para a nossa live. É. Talvez você não quisesse estar na nossa live. É. É. Então, vamos lá. É... Aqui, ó. Ó, tem alguém falando aqui, eu tenho tantos lenços e não uso nenhum. Então, você vê? O lenço, gente, é o que a gente tem que aproveitar muito, porque ele traz muita, muita identidade para o... É muito fácil. Sabe a preguiça fashion? E o segundo, ele resolve a preguiça fashion lenço. É muito fácil, Carol. Muito fácil. Olha esse de novo aqui, olha. A gente tem uma listra... A blusa listradinha. E a gente tem o lenço fazendo composição. Mas ele também tem uma das cores dele repetindo a listra da blusa. Tá vendo como dá harmonia? É isso? Adorei. Esse do listrado com lenço tem só que achar o lenço, mas eu vou querendo. Vou querer fazer. Olha... Aí são outras formas de utilizar o lenço, né? Na alça da bolsa, no braço. Então, cada um vai inventando, aí vai criando. Olha... Por cima da gola alta... Camisa de gola alta. Camisa de um braço. Pra você que tá na Europa, no frio, é muito interessante usar por cima da gola. Ah, legal. Eu não tinha pensado nisso. Nunca, nunca pensaria. E o ombro a ombro, que é a minha cara, que eu adoro. Que super tendência do verão 2021 de novo. Eu acho que o ombro a ombro não vai embora mais. Vai ficar de vez aí. Já virou paixão. Ai, meu Deus. Então, eu tenho que comprar umas novas, porque as minhas também... Pode se jogar. Ombro a ombro. E acabadinhas. Um ombro só. Essas peças assim, assimétricas, de um ombro só. Nossa, muita coisa também nas passarelas, nas marcas, né? Lançando. E no street style, quando a gente vê a moda de rua, a gente já confirmou que ela deu certo, né? E que ela virou uma febre já. Então, já faz bastante tempo aí que o ombro a ombro veio, né? Não tá saindo, não tá indo embora. E o ombro a ombro é muito interessante pra gente trabalhar os acessórios na parte do pescoço. E olha que bacana esse lenço com a ponta pra trás. Adorei. Aí é Dior também. Pra mostrar pra vocês o tanto de acessório que as marcas estão trazendo pras coleções. Quantos acessórios são importantes pra gente trazer essa autenticidade pra nossa produção? Pra comunicar. O acessório também comunica, né? E o acessório, Carol, por que ele também comunica? Por exemplo, o óculos, as pessoas falam qual óculos é correto pro meu formato de rosto? Não existe um óculos correto pro seu formato de rosto, mas sim pro seu objetivo de imagem. Se você vai usar um óculos que tenha curvas, ele vai comunicar emoção. Se você vai usar um óculos que tenha linhas horizontais, ele vai mostrar que ele seja mais retangular, ele vai mostrar mais estabilidade, né? Linha vertical, ele mostra mais força. Linhas mais grossas, mais rigidez. Linhas mais finas, mais suavidade. Então, o acessório, as formas dos acessórios também comunicam. se você quer abrir canal de comunicação, usa uma argola, né? Se você quer mostrar mais força na sua imagem, você usa um acessório vertical, um brinco vertical, né? Comprido. Se você quer ser mais pé no chão, se você quer mais força pra parte de baixo, mais peso, usa um brinco com peso, com uma bola embaixo. Se você quer mais leveza, usa tudo pra cima, óculos gatinho, né? Linhas mais pra cima. Então, isso também é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente usa um acessório que ele tá comunicando alguma coisa que nós não somos. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa legal. Todo mundo, assim, pode não tá priorizando isso na sua vida ou buscando, mas quando você começa a sentir os efeitos, né? E perceber, conhecer um pouco mais, é muito gostoso, né? Muito gostoso mesmo. Carol, você sabe que às vezes a pessoa não percebe, mas um pouquinho que ela muda na vida dela, ela sai de uma depressão. Eu tenho clientes que nem tomavam banho, que não estavam saindo da cama pra tomar banho. Elas começaram a seguir a minha página, não fizeram consultoria de imagem, começaram a usar ponto de luz, começaram a usar lenços no cabelo, e elas contam isso, né? Nos depoimentos. E elas começaram a sair da cama, começaram a se sentir mais bonitas. Por quê? Porque ninguém ensina na escola que você precisa estar bem com você. É bonito a imagem pessoal, a roupa, o acessório, ele não precisa ser uma futilidade. Por quê? Porque é algo que faz você se sentir feliz, faz você se sentir com bem-estar. Então, a moda, ela precisa ir pra esse lado, né? Não é o consumo, não é a compra, não é a futilidade, né, Carol? A gente tem experiência aí de mulheres que têm um closet com 300 cintos, não usam nem três, são pessoas extremamente tristes, são pessoas extremamente deprimidas, que não se conhecem, né? Eu faço atendimento a mulheres que têm 50 anos e nunca tiveram um espelho de corpo inteiro. Então, como que a pessoa, né, às vezes a pessoa nem coloca em prática o, né, o se cuidar, né? Se cuidar é colocar uma roupa que também faz com que você se olhe e se sinta bonita. Isso também é autocuidado, né? E não precisa ser uma superprodução, tá? Não, o nome da disciplina, gente, é autocuidado. Da mesma forma que eu cuido do osteopata, né? Que eu vou lá, eu também vejo aquele momento que eu quero dar um jeitinho no meu cabelo, nas minhas unhas. Faz parte. Toda semana eu vou lá, até porque do jeito que eu tenho preguiça fashion, eu tenho preguiça de lavar o cabelo. Aí a gente adora o cabeleireiro, né? Eu tenho que compensar, o meu drive é sempre economizar tempo, né? E aí eu, quando eu vou no cabeleireiro, eu economizo tempo, porque eu não tenho que fazer nada em casa, né? Não tenho que fazer nada em casa. E a gente se sente muito melhor, né? É, essas pérolas aqui, tipo, colado na gola, assim, nunca usei, mas acho muito bacana. Já estou com a bolinha, aí você vê que tem um outro de cristal. Então aí, para ver a composição, pérola, cara, óbvio, né? A pérola é um clássico do guarda-roupa, aquele investimento para a vida, mas a pérola, ela está sendo super explorada, de novo, pelas marcas, né? Ah, eu não sabia. Que legal. Super, a pérola está super em alta, inclusive para acessórios de cabelo, muita pérola para acessórios de cabelo. Os acessórios de cabelo estão muito em alta também, né, Carol? Muito em alta. Eu adoro. Tem que achar... Os arquinhos, é, e fivelas, e tudo que é aplicado no cabelo, e as pérolas vêm com muita força, tá? Muita, muita força. Esse aqui que eu falei, que eu lembrei do lenço que eu já tenho e quero usar um colarzinho assim, ó. Tá vendo? Vai ficar incrível. Achei muito legal. Pelo menos aqui em Portugal, tá usando muito esse aqui, que não é um lenço exatamente padrão, é uma fita, né? É uma fitinha. O que você faz assim... É mais fácil de usar. Tem vários jeitos. Aí, ó, olha como fica interessante com você botar dois... Um colarismo, né? Colarismo, é. E pode usar quantos quiser, entendeu? Cada um faz conforme o seu estilo. Tem gente que gosta de muitos colares, tem gente que gosta de colares mais grossos, tem gente que gosta de colares mais delicados. Usa aquilo que te faz mais feliz, né? É. Eu, faz tempo que eu não uso pérola, mas na época do corporativo eu usava, eu gostava muito de pérola. É a cara da minha mãe. E a pérola você pode jogar com um look mais moderno, com uma jaqueta jeans, você pode colocar com uma camiseta, você pode fazer composição com outros tipos de colares. Agora as correntonas estão super em alta também, estão as correntes mais largonas, sabe? Ah, sim. Aí não dá, eu não tô conseguindo enxergar, mas aí também é uma composição de lenço com colar, né? Ah, aqui não tá dando pra ver. Tá, vamos lá. Aí também não dá pra ver, mas olha a pérola numa produção super jovial, meio college, né? Uma menina bem jovem, mas ela tá com... Essa é a mistura, né, que eu acho bacana mostrar, esse mix do clássico com o moderno, com o jovial. Aí também são composições. Esse é o meu estilo, é o clássico e o moderno misturado, eu adoro essa mistura. E essa camisa aqui, eu tenho camisa jeans, eu tenho algumas, eu adoro camisa jeans, então eu vou encher de colar assim, eu não tinha pensado em usar com... Você pode usar por cima dela, com ela fechada, ou vários colares, como aquela que a gente mostrou agora da bolinha preta e branca. Adorei essa composição aqui de acessório. Gola alta, que eu vou ter que usar muito obrigatoriamente agora. Então, aí, sabe o que eu quis mostrar, Carol? Que ela tá totalmente neutra, ela tá com preto, né, um look black, sem nada de informação na roupa, mas ela tá com muita informação de acessório, né? Ela tá com colar, ela tá com brinco, ela tá com anel, ela mudou tudo, né? É, engraçado, vai contra uma crença de que quando você bota um colar forte, você tem que botar um brinco pequenininho, e agora, pelo jeito, tá tudo conjuntinho, né? Então, a gente, assim, uma parte importante do meu trabalho é quebrar esses paradigmas aí, sabe, Carol? Essas crenças. É, é, porque sabe qual que é a verdade? O certo, o certo é aquilo que pra você na frente do espelho deu certo pra você, é o seu certo, não é o certo da moda, entendeu? Cada vez mais a gente tem que se libertar desses padrões, né, que são pré-estabelecidos, e aí as pessoas vão entendendo que é assim, vão passando pra outras pessoas, e aí você começa a ter medo de se desenvolver, né? Então, o papel do stylist é esse, então vamos nós, vamos fazer esse papel, né? Vamos tentar, né, na frente do espelho fazer essas composições, o importante é você se sentir bem. É, a Renata falou que tem dificuldade de misturar colar com brinco. É, eu também, eu não gosto quando o brinco é grande, eu não ponho colar grande, então essa composição aqui não me, não faz bem pra mim no espelho, não gosto. Aqui, olha, óculos de coração. É, essa é a Giovana Batalha. A Giovana Batalha, ela é uma diretora criativa, uma, é, uma pessoa assim, por que que eu coloquei ela aqui? Porque ela é, ela mostra, né, essa história de, que todo mundo é multi-estilo. Ela é muito do estilo fashion e do criativo, porque ela gosta muito de fazer composição de cor e de estampados. Mas ela é uma pessoa que ela vai do criativo pro fashion, pro elegante, pro sofisticado. E quando ela tá com um look total preto, ela sempre tá com um acessório, pá, sabe aquele acessório que você olha e fala, uau, que acessório lindo? Então esse óculos é exatamente essa personalidade dela. Ela sempre vai buscar acessórios que comunicam, né, algo muito autêntico, algo muito diferenciado. Então os sapatos dela ela sempre tem formas diferentes, cores, as bolsas. Ela usa muito essa coisa do óculos e também brincos e braceletes. Os braceletes também votaram super forte. Aí o que eu quero mostrar é o verde com azul. Sempre dá certo. Aquela parte do curso que eu falo lá, né, o mix de cor que sempre vai dar certo. Então aqui no meio aparece ela com vestido verde e um sapato azul. É uma composição, Carol, que você pode fazer com calça, com shorts, com bermuda, com saia, sabe? Você pode colocar o azul também numa parte de cima e a saia verde. E aí você pode neutralizar esse sapato com um sapato nude, por exemplo. Mas essa é uma composição que vai dar sempre certo, tá? Aí ali do lado esquerdo ela tá usando rosa com vermelho e aí ela tem bastante informação. Ela tem listra, ela tem plissada, ela tem textura, né? Ela tem cor e ela tem a forma do óculos que é uma forma mais bem fashion, bem diferenciada, né? O do lado direito ali eu não tô enxergando bem, mas ela tá com ponto de luz, ela tá com a bolsa amarela. Mas essa Giovanna Batalha, ela é o quê? Fashionista, né? Porque não é pra todo mundo isso aqui. Ela é diretora criativa da revista W e da Vogue japonesa. Eu não sei se mudou alguma coisa, mas até um tempo atrás ela é uma pessoa que trabalha com moda já há muito tempo, ela é italiana. Mas, Carol, a gente vê muitas pessoas que trabalham com moda que só usam preto, por exemplo. São pessoas que têm um estilo muito diferente do dela. Ela é uma pessoa que faz essas apostas e dá super certo. Então, é bacana a gente entender porque ela também tem um estilo bem sofisticado, ela é bem elegante a Giovanna Batalha. Mas ela também brinca com cor e com acessórios divertidos quando ela tem vontade de fazer, tá? E dá super certo. Ela não é uma menina super... Ela não é novinha, ela já é uma mulher, né? E ela tem esse estilo também sofisticado. Então, dá pra brincar se o seu estilo for esse também, né, Carol? A gente tem que entender que é o estilo dela, né? Sim. Alguém falou aqui, ah, ela não é pra qualquer um. É estilosa. É o que a gente chama de estilosa, né? Então, todo mundo é estilosa. É que cada um tem o seu estilo. É, né? Pra você é. Às vezes, esse daí não é o seu, né? Mas ele... O meu estilo comum eu chamo de estilosa quando eu vejo uma pessoa assim, né? E eu, assim, eu já chamo de uma pessoa básica misturando um pouco de clássico com moderno, que é o que eu gosto. Agora, interessante que algumas pessoas começaram a perguntar umas coisas aqui que eu acho bem interessante a pergunta. Quando você usa acessórios bonitos, você passa uma ideia de criatividade. Sim, eu super concordo. Que passa, né? Com certeza. Muito, com certeza. E tem mais uma coisa legal que foi falada aqui. Ah, foi uma pergunta, na verdade. Se... O que você acha se depende da profissão? Não, então. A comunicação é isso que eu falei pra vocês agora há pouco. A gente tem que saber os nossos objetivos de imagem. Se você tá buscando um objetivo de imagem pro seu lado profissional, você vai, né? Construir a sua história profissional com pontos de estilo dentro do teu estilo pessoal e do seu ambiente de trabalho. O que a gente não pode fazer é tentar vestir um personagem dentro do ambiente de trabalho porque o meu ambiente de trabalho exige aquele dress code, entendeu? A gente sempre tem que trazer um ponto de estilo pras nossas produções. Por mais que você use um uniforme, por mais que você use, que você, vamos supor, você tem um estilo fashion moderno, só que você é advogada. Então, cinco dias por semana você tá usando terninho, você tá usando saia com camisa. Eu tenho muita cliente advogada e juíza que reclamam muito que elas são super engessadas, que não podem. E aí a gente trabalha o quê? A gente trabalha ponto de luz, né? Porque você pode tá com um terninho e com um escarpão vermelho, né? Você pode tá com um terninho e você pode tá com um lenço no coso da calça, alfaiataria, né? Colorido. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que construir essa tua imagem pessoal na sua imagem profissional com esses pontos de estilo. Legal. Maravilha. Alguém já tá pedindo... Conforme os objetivos. Tão pedindo duas horas de live. Gente do céu, calma. Tão 23 horas aqui. Nossa, Carol, aí é tarde, né? É, tô falando pro meu marido que essa semana, assim, eu tô cansada, mas eu tô me divertindo um monte, né? Porque começa a live às 10. Aí, ontem com a Rejane foi mais de uma hora e pouco. Com a Kênia passou de uma hora. E aí, depois, pra desacelerar e dormir, né? Só Jesus na casa. Fica super ansiosa, né? Eu fico também. Fico super, super ansiosa. É tela luminosa, não sei o que. Aí, o Instagram... Aí, a primeira coisa que eu faço é olhar, assim, os directs que as pessoas mandam pra gente recompartilhar. Depois eu tenho que desligar, porque senão, tipo, não posso ficar vendo o direct. É, não dorme, né? É que é muita coisa pra falar, né, Carol? A gente tem muita coisa pra falar. Olha só, alguém tá falando aqui sou psicóloga e me nego a usar terninho, gosto de roupas estilosas. E eu acho que a gente tá vivendo um momento ótimo pra quebrar todas essas coisas, né? Total. Os paradigmas, total, gente. Eu sou super a favor. A Gabriela Prioli, que é uma influencer do momento, e ela fala que ela é advogada, né? Agora ela é apresentadora de televisão, intelectual, não sei o quê, influencer, tem outras receitas, mas ela foi professora, advogada. E ela fala que todo mundo ia pro fórum e ela lá gostava de usar, tinha uma saia pink, não sei o quê, e todas aquelas convenções, não pode, não pode, não pode. E como você vai se destacar? Justamente sendo a pessoa que fala assim, por que não? Pode, né? Então, assim, lá no clube, desde que você banque, hoje na mentoria, a gente tava falando de poupança emocional. Uma das minhas alunas falou assim, se tem poupança emocional, que banque? Não sobre moda, a gente tava falando de outras coisas, de conteúdo, de posicionamentos em rede social, a gente tava citando alguns exemplos, algumas polêmicas que acontecem. E é aquela história, né? Quebra de padrão, não existe muito a resposta que eu possa dar, certo ou errado. Existe aquela assim, você tem poupança, você quer bancar isso, porque a gente sabe que alguns posicionamentos e algumas polêmicas, vem todo mundo que gosta e vem todo mundo que não gosta, e às vezes aquilo, a pessoa não tá preparada emocionalmente, ela perde a sanidade mental. Só com aquele post, ela não esperava e ela perde a sanidade mental. Por quê? Por causa do repulho que gera, da loucura que gera, as pessoas tão muito loucas, tá muita polaridade, muita... Tá muita polaridade mesmo. Você tem que, assim, você tem que ter muito autoconhecimento, muita clareza do que você quer nesse momento, do que você tá disposto, se você tá disposto a puro engajamento, perder um pouco da sua sanidade mental. Porque, assim, hoje, eu falo pra todo mundo, se tira a minha paz, não faz sentido. Então, tem muita coisa que eu... Se vai tirar a minha paz, não faz sentido. não significa que eu não vou colocar meus posicionamentos, especialmente pros meus alunos. São alunos, tô numa mentoria fechada, eles querem, estão ali pra ser mentorados, pra receber direcionamento. Então, é um espaço, então, que eu tenho muita, muita à vontade. Mas rede social, às vezes, é um palco meio... É complexo demais, né? É complexo, né? Então, você tem que decidir muito quais são os seus objetivos e o que você tá disposto a pagar o preço, né? Porque tá muito doido o negócio. Mas eu acho, agora, que a gente tá num momento que não dá mais pra ser um personagem. Tem que ter muita autenticidade, gente. A gente tem que... Não, mas isso não tem nada a ver com não ser autêntico. Essa parte que eu tô falando é se envolver em polêmicas e confusões, entendeu? É diferente. Porque a autenticidade, é tipo assim, tem uma aluna... Não sei quem foi que falou, uma das alunas falou, ah, não fala palavrão. Mas eu falei, mas eu falo. O que eu posso fazer? Eu sou assim, eu falo. É, então, mas isso da autenticidade, por que eu acho que tem a ver com a exposição? Porque quando você expõe quem você é, você tem que pagar um preço. Sim, sim. Quando você fala o que você acredita, quando você tá numa mídia social que você, né, você tá falando agora, eu dou a minha mentoria e eu digo aquilo que eu acredito, né? Que são os meus valores, é o que eu passo. Quando você tá falando sobre os seus valores, você tá pondo ali a tua cara pra bater. Quando você trabalha também a sua imagem pessoal de forma autêntica, você também tá se expondo, né? Você também tá mostrando pro mundo quem você é. E como você sabe, Carol, né, que você ensina muito isso, quando a gente tá dentro de uma... Quando a gente tá se mostrando numa mídia social, quando a gente tá, né, nós estamos muito mais expostos, né, nos últimos tempos do que a gente tava, né, há dois, três anos atrás, a gente tem essa exposição mesmo e a gente vai correr esse risco, não tem jeito. Então, mas acho que essa autenticidade, ela tem que estar não só na nossa imagem, mas no nosso trabalho também, naquilo que a gente pensa. Só que eu falo pras pessoas, essa é a minha opinião, que a autenticidade é você ser verdadeira com aquilo que você é, né? Sem dúvida. É, ser genuína, isso que é autenticidade. Sim. Você agir de forma coerente com o que você é nos bastidores, né? Isso, pra mim, é ser autêntica. Não significa você ser obrigada a se envolver com polêmicas, não significa você ser obrigada a ir lá. Aí é uma escolha, aí também é uma escolha, né? Aí é uma postura de cada um. Porque existe uma patrulha muito grande também, de, tipo, né, vai lá, não sei o que, e também não significa falta de educação, que é uma coisa horrível. Sim. Que as pessoas estão agora achando em nome de autenticidade, eu posso ir lá e falar o que eu penso, o que me dá na telha. Mas isso é o que eu não resta. Não, você tá certíssima. Você tá certíssima, Carol. Tá certíssima. E eu acho que aí é o que você disse, né? Aí, ser autêntico também é você não se expor dessa forma, né? Não aceitar isso, né? Não aceitar. E você não quer, né? Exatamente. Você não quer, uma das primeiras pessoas com quem você tem que ser coerente é com a sua vontade. É que tem muita gente confundindo autenticidade com falta de educação, né? Aí isso também tá acontecendo muito, né? Ah, falta de educação, né? Eu penso, logo falo. Não é assim. Eu penso, logo falo, né? Às vezes não é um lugar propício pra gente ir lá dar opinião. Ninguém pediu a sua opinião. Mas vamos lá. Vamos pro estilão. É. E é muito engraçado. A Mari Guimarães falou aqui uma coisa que eu até quero fazer uma pontuação. Ela falou perfeitas. Eu sei que é perfeitas... Não é literal. Ela tá elogiando a gente. Mas isso é outra coisa interessante pra gente pontuar, tá? No momento que a gente tá vivendo hoje, quanto mais você for real e não parecer perfeito, menor vai ser a queda. Tipo assim, sabe aquela coisa quanto mais alto, quanto mais alto, maior a queda? Por quê? Porque em algum momento você é um ser humano falível, você comete erros, você tem pessoas que vão achar uma coisa que você fez errado e você não vai achar. Tem uma pessoa que vai ficar com raiva e vai querer sabotar o seu sucesso. O Tiago Nigro fala sempre aquela coisa de prego que muito se destaca, leva martelado. E acontece. A gente tá vendo pessoas com auto-exposição e tal. Tá vendo inimigos e gente aí que vai lá e denuncia na imprensa e vira um escândalo na imprensa. E aí, às vezes, vem o passado podre da pessoa também e obviamente porque a pessoa tá exposta. Então, o que eu acho mais interessante? Assim, você o tempo todo falar com a sua audiência e com as pessoas que você influencia pra não te idealizarem. Porque assim, eu falo isso o tempo todo. Não me ache imperfeita. Eu estou aqui, contribuindo, fazendo a minha parte. Mas eu tenho meu lado sombra, eu tenho meu lado luz. Eu tenho meus problemas na minha casa, né? Eu tenho meus dias difíceis. Quem não tem dias difíceis? Tem dia de preguiça online, né, Carol? Porque a gente que trabalha tá exposto no online o tempo inteiro, a gente também tem semana, tem dia que a gente não tem vontade nem de aparecer, né? Quer sumir. Exatamente. Então assim, a preguiça online também existe. Melhor caminho não querer vender uma imagem de perfeição porque não conheço o ser humano que seja perfeito. Esses dias eu vi alguma coisa de um casal aí que passava uma imagem de perfeição e agora anunciaram um divórcio. E aí fica todo mundo com ódio porque idealizaram a partir de uma imagem exagerada que eles vendiam, né? E poderia ter sido mais normal, menos exagerado, mais vidas exageradas. Isso acontece muito com os influenciadores de moda, né, Carol? E aí se eu falo tanto o tempo inteiro, eu falo, gente, não é nada daquilo, aquilo é uma grande mentira, existe uma grande indústria por trás daquelas pessoas, sabe? E eu não sei você, mas eu nos últimos meses fiz um detox do meu Instagram, tirei muita gente do meu Instagram e eu só quero pessoas reais na minha vida. E isso é uma coisa que eu tenho buscado cada vez mais, essa verdade, sabe, do outro, a verdade do outro. Não quero mais egos, não quero, né, pessoas que querem mostrar quem elas são, né, aquele ego inflado que a gente tem visto aí. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso também, sabe? É porque aquela história, né, se tira a paz, não faz sentido, né? Pelo menos eu acho isso. Olha que legal esse aqui também, né? Lenço, lenço, muito bom. É, aí são composições de cores que sempre dão certo, então, olha, de novo o verde com o azul. Esse sapato não precisa ser esse sapato, Carol. Pode ser uma rasteirinha, pode ser uma sapatilha, aí você, cada um respeitando o seu estilo, cada um respeitando o seu estilo de vida, porque o estilo de vida também conta muito, né? Às vezes uma pessoa que anda de transporte público é mamãe, tem um bebezinho, ela não vai ficar usando durante o dia um salto desse, ela vai usar uma sapatilha. Substitui, mas mantém a cor. Esse é o grande truque, sabe? Eu nem consigo, mas nem imaginar de usar um salto. Dá preguiça fashion, né? É. Olha, muita cor, a Marcia trouxe muita cor, porque tem muita gente, tem muita gente que gosta mesmo do basicão e não se arrisca, pelo menos, a tentar. E olha, é um exercício que vale muito a pena colorir, né? Eu, pelo menos, não coloria e gosto hoje de muita cor. Aí agora tem umas coisas interessantes que eu ia te perguntar. É o broche que tá na moda de novo? Cadê? Não aparece. Então, Carol, o broche, ele voltou aí pra algumas coleções. Essa é uma influenciadora, que ela tá com o bracelete por cima da blusa de manga comprida, que eu acho incrível. Inclusive, dá pra usar esse bracelete por cima da blusa, dos dois lados, o mesmo bracelete, replicar os dois braceletes iguais. O broche, algumas marcas, a Chanel foi uma das marcas que explorou bastante o broche, mas o broche também é um clássico. E o que eu acho interessante é que é um acessório que as pessoas não exploram, elas não usam. Por quê? Porque elas têm medo, porque a gente pouco vê, porque as pessoas não costumam utilizar, aí a gente fica com medo. E é um acessório que ele também dá uma levantada na produção e agora que a gente tá trabalhando muito na frente da câmera, aqui, né? Na frente do celular, do computador, é muito interessante. Você tá com uma blusa neutra, né? Você tá com uma blusa preta, você colocar um broche no teu ombro, né? Colocar pra fechar a camisa, Muda aí a história da sua produção. Uma pena que eu fiquei em frente. Não dá pra ver. Meu vídeo tá em frente, mas é um broche aqui, ó, gente, no blazer. Esse aqui na máscara. E esses broches de inseto, eles fizeram super sucesso aí nos últimos dois anos. E ela colocou, né, o broche na máscara, no lateral. Então isso é uma coisa, é tudo criatividade, Carol. A grande dica que eu acho que a gente pode dar aqui, eu sempre ensino a fazer exercício do espelho. O que que é isso? É você desbloquear os seus medos, né? O nosso cérebro sempre vai falar pra gente não fazer, né? Sempre vai falar, fica com a preguiça fashion porque não vai dar certo, né? Fica com o seu medo aí. Como que a gente desbloqueia isso na moda, na imagem pessoal? É colocando, Carol. A gente tem que pôr, porque a gente sempre imagina uma coisa e a outra. Então, por exemplo, você, quando fez a cartela de cor, quando você começou a trabalhar a cor, você começou a gostar, você começou a pegar a gosto. Você não foi aos poucos usando, né? Eu lembro que quando você fez a cartela, na outra semana você fez uns vídeos que você já tinha pintado a sua unha com uma cor da cartela, você tava com batom da cor da cartela. Isso o que que é? Experimentação. Você só vai ver resultados se você experimentar. Se você ficar olhando para o que o outro tá fazendo e você achar que não vai ficar bom, você realmente não vai usar e vai passar, infelizmente, uma vida inteira sem usar uma cor, sem usar uma peça que você acha que não é pra você. Uma outra coisa, por exemplo, a pessoa que tem, que é muito baixinha, eu tenho muita cliente baixinha que nunca usou uma pantacur, nunca usou uma saia midi. Por quê? Porque me falaram que não fica bem baixinha. Tá, mas você experimentou? Não. Vamos experimentar? Vamos experimentar? Vamos. A hora que a pessoa coloca aquilo, é uma liberdade, Carol. Ela fala, como eu nunca na minha vida usei uma calça pantacur. Agora eu só tenho pantacur no meu guarda-roupa. Gente, eu adoro pantacur. Adoro pantacur. E saia longa, então, é minha cara. Eu adoro saia longa. Eu sempre usei. E eu sou muito baixinha. Então, isso é, são os bloqueios, né? São aquilo que a gente tem como certo e errado na moda. E agora, por exemplo, a gente tá numa febre de consultoria de imagem. E os cursos, o que que eles vendem? Eles vendem uma apostila com padrão do certo e errado. E uma consultoria de imagem, ela não tem essa bagagem. Ela não entende também que na frente dela tá um ser humano. É uma pessoa que tem dores, né? Que tem problemas, tem objetivos. É um ser humano que tem que ter autocuidado, que tem que entender como que ela vai trabalhar aquele estilo pessoal pra ela, pra vida dela. Não é a minha vida de consultora, é a vida da minha cliente. Então, as pessoas ficam, elas se escondem atrás desses padrões, ficam com esses medos e não usam as coisas, né? Por exemplo, eu tenho um monte de lenço na minha gaveta e não uso, eu não sei usar o lenço. Então, coloque prática, pega as ideias, faz pesquisa, guarda, faz pastinha do estilo, né? Eu sempre ensino a fazer a pastinha do estilo. Isso é a pastinha do estilo que a gente tá fazendo hoje aí. Exatamente. Teve muitos insights legais. Eu vou experimentar com certeza, ó. Alguém perguntou de cinto largo, alguém perguntou de tênis, pra você falar um pouco de tênis e cinto largo antes da gente encerrar. Tá, cinto largo, super, super moda, né? Essa coisa dos anos 90. Então, ele aparece aí, os cintos, inclusive, voltaram pras passarelas, pras lojas, as fashionistas, as mulheres do mundo inteiro estão apostando nos cintos mais largos, tá? Cintos mais largos por cima de blazer, por cima de camisa, por cima de blusa, com tudo, com as cinturas mais altas. Então, a gente tá com muita cintura alta, os cintos largos. E, Carol, o tênis, ele, há três anos atrás, mais ou menos, ele começou a virar aquela moda, o tênis branco, né? Todo mundo usando o tênis branco com todos os tipos de produções. E o tênis, ele virou o queridinho fashion. Ele é o melhor amigo da mulher. A única coisa que tá acontecendo é que ele vem aparecendo nessas últimas estações, ele aparece com uma sola mais alta, mais grossa. as plataformas, flat form, né? Que as flat form estão super... A flat form tá super em alta. Por quê? Porque tem essa coisa do eu não quero sair do salto, mas eu quero estar confortável. Então, a flat form, ela é... Atende bem isso daí. E os tênis também aparecem com esse solado mais alto. Só que o tênis é aquele que a gente gostar, Carol, entendeu? É o que a gente achar melhor. E ele também dá pra ser usado. Então, e o tênis dá pra você usar. Se você tem... Pode, se o seu dress code permite, você pode usar com terninho, você pode usar com tudo o tênis, com saia, com pantacu. As maxi bermudas estão muito, muito, muito em alta, né? Ah, essa eu não consegui não, amiga, não. A maxi bermuda, você não gosta? Então, a maxi bermuda alfaiataria tá muito, muito forte. Eu gosto de pantacu, mas essa aí eu não me... Eu acho que vai... É moda, eu acho que vai passar, não sei. Aí eu falo, não, eu não compro item de moda, assim. É igual aquela fase... Como é que foi? Neon também, que eu não tive nada. Não, eu sou muito clássica nas compras, porque, né? Não tem nem espaço, nem dinheiro pra ficar comprando demais, aí eu gosto de investir nos acessórios, isso sim. E o acessório também é interessante pra quem vai fazer, pra quem viaja muito, pra quem vai fazer uma viagem. Eu sempre falo, né? Você leva os teus neutros, os teus coringas neutros, e aí você leva muitos acessórios. Leva muito lenço, muito lenço, bracelete, brinco, e aí você vai mudando, inclusive pra noite, né? Você pode usar. E o cinto largo, ele é um excelente acessório pra você mudar a sua produção. Dá pra usar com super vestido, então você tá com um vestido, um preto, um pretinho básico, você coloca um cintão largo, um brincão, põe um sapato diferente, você já tá pra noite, pro jantar. Você pode usar aquele mesmo vestido com cintão largo, com um tênis, pra você caminhar durante o dia na sua viagem. Então, olha como dá pra gente. O importante é multiplicar looks com o que você tem no armário. Ser criativa com o que a gente tem no armário, sabe, Carol? A gente precisa ser mais ousada. E outra coisa, a mulher precisa parar de procurar um guia com o passo a passo de como usar aquilo lá. Não adianta, é a nossa verdade, o que é bom pra gente, sabe? É a experimentação. É, se inspirar e experimentar. É, se inspirar, exatamente. É isso aí. A Renata perguntou, tênis mais esportivo vale? Eu, eu super uso, assim. Total. Vestido fluido, pode tênis? Pode, deve. Olha, sabe qual é o vestido do verão 2021? Breezy Dress, que é aquele vestido bem largão, que elas super estão usando, as sessionistas, que tá em todas as lojas, no Emissério Norte, tava em todas as lojas, é um vestido bem largão, e assim, muito, muito com tênis e rasteira. E, como que fala? Esqueci o nome do sapato agora, que é flat também, que tá super em alta, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, mas muito com tênis, muito, muito, e ele bem largão, bem largão. Ah, eu já sei a mule, que agora... Mule, com mule flat, exatamente. com mule, a sandalinha. Vou passar essa compra. Mas eu acho também, olha, um vestido largo, esse Breezy Dress, ele é um vestido, Carol, que você não vai deixar de usar, se você gosta, se a pessoa gosta. Um Breezy Dress é até topo, eu não vou comprar mule, assim. Ah, mule você não gosta? Não, não tem espaço pra sapar. Você sabe que mule, você sabe que a mule, ela já tá há bastante tempo aí, também acho que vai ser outra eterna paixão, viu? Porque quem gosta, gosta muito, viu? E ela não tá saindo do guarda-roupa mais da mulher. É verdade, é verdade. Alguém tá perguntando das tiaras. Você sabe que eu já tentei usar e não consegui? Aquelas principalmente que são grandes, assim, eu não consegui usar. Você já viu que tem tiara que imita lenço, com esse nozinho em cima? Essa que eu não consegui usar. Essa que eu não consegui usar. Tiaras muito, muito tendência, Carol, muito forte, muito forte, muita gente usando. Eu sempre boto e acho uma coisa grandona, sabe? Assim, por isso que eu gostei do lenço, porque ele fica mais baixinho na lateral. A tiara, ela fica mais alta mesmo, fica mais alta. Tá super forte, tá, gente? Então, a tiara continua agora na próxima estação, ano que vem ainda tem. As grandes grifes estilaram, as marcas menores, todo mundo tá fazendo tiara. É. E ela caiu no gosto mesmo, né? É, alguém falou, talvez, é porque tiara com óculos é fogo. É, pode ser. machuca mesmo essa partezinha aqui do óculos. É, alguém tá falando da mulha pra quando fizer a unha do pé. Não faz unha do pé e põe a mulha pra gente poder. Ai, que legal. Olha, gente, eu vou ter que me despedir de vocês. Ah, que bom. Gente, mais um dia aí, missão cumprida, né? Estamos no nosso terceiro dia das lives arrasadoras. Amanhã eu vou trazer a Luana. Márcia, foi um arraso, óbvio. Obrigada, viu, Carol? Adorei, viu? A gente tem que repetir. Tem que repetir. Eu, sinceramente, eu já tô assim, então, é uma live melhor que a outra, assim, eu gosto. Tá ficando demais, com o Boró, aguardar demais. É muito gostoso, né, de poder dividir tudo isso com as meninas e eu acho que sempre traz alguma coisa, sempre transforma um pouquinho, né, essas informações sempre são enriquecedoras, de alguma forma, né? Sempre trazem algum insight, né, Carol? Ai, com certeza. Eu queria super te agradecer. Eu também, viu? A Marcinha da Dicas Diárias lá no Modo de Usar Moda. É minha parceira lá no curso, né, um curso de marca pessoal. Não poderia faltar. É, consultoras de imagem, super competentes. então tem um curso dela. Depois tem a Tânia, que eu conheci aqui em Portugal, que entrou no curso também, que é aluna. Enfim, tem muita dica pra vocês. A gente sempre vai trazer coisas aqui também. E como a Márcia falou, acho que o mais legal é alinhar o estilo com o seu diagnóstico de marca pessoal e qual é o seu objetivo de imagem. Eu acho que esse é o grande, é o grande lance. Ah, tô vendo a Paula Brasiliano aqui, que é minha aluna lá do curso, e ela tem um caso muito legal. Olha só, Márcia. Ela falou, fala pra Márcia, eu esqueci. Ela, seguros de vida e previdência. E aí, na mentoria comigo, ela tava falando assim, ai, mas é um assunto tão difícil, porque as pessoas não gostam de pensar na morte delas próprias. Óbvio, né? Então, é um assunto tão difícil, então é difícil gerar conteúdo, então não sei o que, né? Mas eu falei, mas alguém tem que falar, porque esse é um assunto muito sério, então tem que gerar consciência, nananá. Só que aí foi engraçado, porque a foto de perfil dela, ela tava com um terninho preto. E aí eu falei, olha, se fosse a Márcia Paron, já ia falar, fecha canal total, né? Então assim... Fecha canal de comunicação. Porque assim, se você já tá com dificuldade, olha a importância da combinação de todos os pilares, do seu conteúdo, que é um dos pilares da marca pessoal, com a imagem, né? Com o Lifestyle, com o Network. Mas esses dois aqui, imagem, conteúdo, no caso dela, tinha uma fricção forte já na chegada, no perfil, que era a foto do perfil. Por quê? Uma coisa, aquela coisa muito formal, preto, e aí o que que acontece? A pessoa vai falar de seguro de vida, isso acontece no nível inconsciente, né? Vai falar de uma superfície, que é seguro de vida com morte, e a pessoa tá de luto, porque preto remete a luto, nem sempre pode repetir uma coisa chique, sofisticada, coco chanel, e pode, no inconsciente coletivo, se você tá fazendo, num contexto que fala de morte e vida, vai remeter a luto, né? Então, olha a importância, né? De você, de você usar bem todas as ferramentas, juntas. Todas as ferramentas. Não é só o conteúdo, não é só a imagem, não é só as fotos de lifestyle, que você usa pra dar uma pitada de vida pessoal, que é super importante. Não é, é tudo junto, né? Carol, eu já deixei de comprar curso online, que eu precisava fazer, com pessoa que eu até sei que tem competência, pra dar aquela aula, aquele curso, por causa do, da roupa que aquela pessoa tava usando. Ela tava tão desleixada, naquele vídeo que ela tava vendendo. É verdade, dá uma impressão. Dá uma má impressão, né? Dá uma má impressão, né? E ainda eu que trabalho com imagem, a gente, a gente percebe primeiro, eu acho, porque aquilo já tá tão treinado, mas, né? E às vezes eu fico com dó, sabe? Eu falo, gente, mas essa pessoa tem tanta coisa boa pra oferecer, ela precisa, né? A imagem, a roupa que ela tá usando ali, naquele momento, tem que comunicar aquilo. E também o que você falou, né? Às vezes é um tema pesado, você tem que tirar esse peso, de alguma forma, né? A cor ajuda muito nisso, tá certíssima, Carol. A cor ajuda muito. Laranja traz vitalidade, vermelho traz energia, amarelo traz alegria. Então, se a pessoa, né? É um tema muito triste, o verde vai apaziguar os ânimos, vai trazer harmonia. Então, são cores que podem comunicar alguma coisa que é o oposto daquilo que você tá vendendo e que vai dar um equilíbrio, né? Sim, sim. Maravilhoso. E tem coisa que, tem coisa que aproxima, tem coisa que dá uma certa autoridade, um certo distanciamento, porque tem contextos também que você precisa, né? Numa live, você quer aproximar. Às vezes, tem um ambiente de trabalho que, por exemplo, uma menina super jovem que dirige uma equipe de pessoas mais velhas e masculina, e não sei o que. Ela pode usar a ferramenta da roupa pra ajudar ela nesse desafio de impor essa... Sem dúvida. Autoridade. Pode e deve, sim. E sabe uma outra coisa também, Carol? Por exemplo, o preto, né? A pessoa que quer sair um pouco do preto no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, o azul marinho, né? Um azul, um royal um pouquinho mais fechado, o azul, ele comunica a parte intelectual, né? É o intelectual. É a intelectualidade. Então, porque... Azul marinho é sempre aquela coisa sofisticada que não tem muito erro, né? Sofisticado, comunica a intelectualidade, você sai também desse preto que fecha tanto o canal de comunicação e você também tá comunicando esse teu sucesso. E aí, junto com o azul marinho, você pode usar um ponto de luz, o azul marinho fica lindo com o verde, fica lindo com o laranja, né? Fica lindo com o vermelho, que a gente tem o neve, por exemplo. Até com um cinto, você pode estar com um terno azul marinho, uma camisa branca e um cinto que tem uma cor. Então, dá pra fazer, dá pra você comunicar através da cor. É, depende do contexto, porque, por exemplo, eu, quando eu penso em preto, eu jamais vou largar. Nem que me matem, porque eu penso em praticidade, né? Eu penso assim, eu falei, cara, se deixasse, eu era o clone do Steve Jobs de camisa preta e calça jeans, mas eu não posso, não quero, também não quero, não é meu objetivo de imagem. mas ele tem um quê de praticidade, uma praticidade com elegância que eu, particularmente, adoro. Então, mesmo que, não sei, o problema é em que situações, né, você usa. Eu uso muito preto, aí tem que mudar o acessório, ponto de luz, aquelas coisas. E você também pode mudar a peça que você está usando, né? Por exemplo, você usa muito, vamos supor que a pessoa usa muito um blazer preto. Ela pode usar um blazer que tem a simetria, então ele pode ter um blazer que tem uma frente um pouco mais comprida que a outra, ele pode usar um blazer mais comprido atrás. Ela pode usar um blazer que tem um botão diferenciado, né? Um botão que comunique de forma diferente, não um botão de massa preto. O tecido faz a diferença. O tecido, a textura do tecido. Exatamente. E cada um tem uma necessidade, né, Carol? É o que você falou, cada um tem o seu objetivo, a sua necessidade, se sente bem de uma forma, tem o seu estilo pessoal, né? Olha, é muito importante. O importante é se descobrir. É muita informação, é muito empoderamento. Galera, obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, viu, a todos vocês, Carol, pela oportunidade. Já estamos a uma hora e meia aqui, tá bom? Nossa, nem percebi. É, passou rápido. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês usem a ferramenta da imagem e do estilo para empoderar vocês e para fortalecer a marca pessoal, porque é uma das ferramentas para elevar a sua marca pessoal no mercado, que não é só isso, mas é uma parte muito forte, porque a primeira impressão é aquela que a pessoa vê primeiro, né? Então, aqueles milésimos de segundos, né? Milésimos de segundos. Beijo, Carol. Beijo, querida, beijo a todos vocês. Obrigada, viu? Um beijo para vocês todas, até a próxima, um beijão. Boa noite, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Márcia.